Música Membro Unidade Polícia Marítima na Ingrua Nulo Resentoulu, simu promoção de visa o seu agente, ba-agente principal. Ceremonia promoção de lidera o seu comandante Unidade Polícia Marítima, Inspetor Sefi João César Silva, no comandante 60 Unidade Polícia Marítima, Superintendente Assistente Basilio de Jesus. Comandante Unidade Polícia Marítima, Inspetor Sefi João César Silva Teten, promoção de belau baseada na antiguidade, no aumenta responsabilidade do serviço para membro Sira. Esperança para membro Sira, o que é o que é a promoção de visa, e o agente, a agente principal, o que é o que é o que é a passo depois do que é. Se a agente principal, a responsabilidade aumenta. Então, a promoção de visa, simu, a responsabilidade aumenta. Membro Polícia Nevesimo promoção de visa, composte o se feito na Lima, manena em Sanulo Resentoulu, no cerimônio de assiste-se inanama na família. Napoleão Xavier Justiniano Nano, de Iemen. Música 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 Música